Uma máquina robô que identifica pragas e doenças, uma pulverizadora autônoma e inteligente e um software que faz a conexão de vídeo e áudio entre o condutor e o centro de apoio em caso de alguma emergência. Essas são algumas das novidades da 27ª edição da AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O Farnese é microprodutor de café em Minas Gerais e veio à AgriShow para comprar uma máquina multifuncional para sua lavoura de 10 hectares. Pulverização, serviço de roçadeira, no caso com esse equipamento aí, o Amadal, pra gente fazer transporte de materiais. Vem o suporte também de bag para a colheita do café, para beneficiar. Então é um tratorzinho assim, e outro, muito econômico, né? Isso vale muito pra gente, que no caso é pequeno. Em qualquer feira agropecuária, as máquinas representam disparado a maior parte da receita, até pelo valor que elas custam. Aqui na AgriShow, em 2019, o volume de vendas superou a casa dos 2 bilhões de reais. Aqui tem máquinas de todos os tipos, para todos os gostos, para todos os bolsos, e a cada ano com mais tecnologia embarcada. Essa é uma pulverizadora inteligente e autônoma, específica para a Citrus. Ela identifica obstáculos, a altura das plantas e faz uma aplicação de defensivos mais eficiente e econômica. Essa tecnologia, na verdade, ela não é vendida, isso é uma coisa muito interessante, ela é entrega como serviço pela Jato, ou seja, é cobrado por hectare rodado. E isso é uma grande diferença do produto, porque você não tem o problema da adesão tecnológica inicial, se a gente consegue entregar o produto de maneira simples, agregando tecnologia para o produtor. Esse robô, movido a energia solar, faz o raio-x de forma mais detalhada de cada metro quadrado da lavoura, identificando pragas e doenças, para definir o manejo mais adequado para cada área. Para ser uma comparação com o talhão convencional, são colhidas em média 200 plantas, que é feita essa análise, e ela gera uma recomendação para 44 milhões de plantas. A nossa proposta foi aumentar tanto a qualidade, tirando o erro humano, quanto a quantidade de amostras. Então nós saímos de 200 plantas amostradas no mesmo período para 14 milhões de plantas amostradas. Com a ajuda desses óculos inteligentes que simulam a realidade virtual, os produtores poderão programar a aplicação de defensivos, de forma mais eficiente, evitando desperdícios. Esse outro software faz a conexão de vídeo e áudio entre o condutor da máquina e o centro de apoio, caso o equipamento apresente algum problema, economizando tempo e dinheiro. A ideia aqui é a gente conseguir fazer o reparo o mais rápido possível. Então esse apoio técnico, estando no olho dele, no visor dele, e essa comunicação a quatro mãos ou a seis mãos, tudo isso é para a gente liberar a máquina o mais rápido possível. Mas todos esses equipamentos dependem de dois fatores fundamentais. Conectividade, que no Brasil ainda é um problema, e capacitação de quem vai operá-los. É preciso conhecer todos os recursos, saber utilizá-los de forma correta para obter a melhor relação custo-benefício. E quem sabe, até dobrar a produtividade. Atender a sazonalidade de plantio, de colheita, de pulverização, de colocar o fertilizante na hora certa, o defensivo na hora certa, tudo isso o que é? Gerenciamento. E se essa tomada de decisão for feita em tempo real, nós conseguimos maximizar e otimizar o potencial genético já disponível nas variedades do Brasil. No caso do Farnese, o trator pretendido não depende de tanta tecnologia. Depende agora só de um desconto do vendedor para que ele possa seguir para Minas Gerais. Se eu não fizer isso, eu vou ficar sem vender.